Oi gente, tudo bem? Como você pode influenciar tudo o que já foi e tudo o que será? Isto é possível? Eu quero falar com vocês sobre isso hoje aqui no nosso Bate o Papo no Divã. Mas antes, segue lá as redes sociais, é bem fácil. Psicanalista Rafael, underline, o risquinho que tem. Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais. No meu WhatsApp você encontra os e-books. O meu WhatsApp com ddd é 48996784968. Inclusive, eu quero aqui dar uma pincelada rapidinho no meu e-book que custa R$19,90. A felicidade a partir da ótica de Freud. Esse e-book é um livro digital em PDF que você recebe por e-mail. Lá no meu catálogo do WhatsApp tem um link. Pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no cartão de débito. É R$19,90. A felicidade a partir da ótica de Freud. Eu falo sobre o princípio do prazer. Eu falo do que Freud disse, né? Que a felicidade é episódica. Que ela é uma satisfação repentina das nossas necessidades retidas da psique. E eu dou dicas lá de como a terapia, a psicoterapia, em especial a psicanálise, pode ajudar você a se tornar uma pessoa mais feliz. Então, não perca tempo. Se você fizer a sessão online, eu atendo pelo WhatsApp, Google Meet, você ganha o e-book gratuitamente. A sessão de psicanálise online é R$125,00. A agenda, a tua sessão, o WhatsApp é o mesmo. 48DDD-99678-4968. Eu falo aqui da grande Florianópolis. Eu sou pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicanalista. E agora fazendo a minha segunda graduação em psicologia na Estácio, né? Aqui na grande São José. Vocês sabem que Santa Catarina é considerada a Suíça brasileira. E é muito bom morar aqui. Tá certo? Vamos lá então, né? Sem mais delongas. Você acredita que você influencia o que já foi, o passado? E que você pode influenciar também o futuro? Esta é a deixa, né? Desses autores aqui que são magníficos. Mário Sérgio Cortella e a monja Cohen, né? Eles trazem a filosofia e a espiritualidade budista para uma conversa acolhedora sobre aquilo que eleva a vida, as virtudes. E o que desafia a ética, que são os vícios, né? É uma leitura muito agradável na forma de diálogo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, eles dizem assim... Eles falam assim... A monja Cohen fala, né? O tempo é uma coisa só. Ele é circular. Aquilo que fazemos, que manifestamos neste momento, está influenciando tudo o que já foi e tudo o que será. E sobre a felicidade, é muito importante tocar nesse ponto, né? Porque aquelas pessoas... Ela fala assim, no final... O que nada tem, pode viver feliz e satisfeito, pois nada tem a perder. E o que muito tem, pode viver agoniado, com medo de perder o que tem, né? É um diálogo muito interessante, que centraliza o indivíduo, na sua corresponsabilidade, às ações, né? Aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, e a forma como ele age. E é justamente esse ponto central que os autores vão discutir no decorrer de todo o livro, né? Dando aí para o indivíduo, para o sujeito atuante no mundo, a sua decisão. E não só a sua decisão, mas o seu poder de escolha, que é o que determina o que eles falam de causas e condições. A monja Coen vem dizer, através de uma leitura budista, que nada é fixo e nem permanente, que tudo está em constante transformação. E é justamente as nossas ações que vão determinar, né? Esse nosso estado, no céu ou no inferno. Inclusive o título é muito sugestivo, né? Nem anjos, nem demônios. É justamente os polos, né? Os polos, é o polo angelical, é aquele polo demoníaco. É o que a sociedade caminha hoje, infelizmente, né? As pessoas, elas têm a polarizar, né? Não só as suas ações, mas também os seus sentimentos. E tem um outro autor, que é muito interessante, que eu conheci ele recentemente, inclusive, que é o Joel Birma, né? Esse médico, psiquiatra e psicoterapeuta do Espírito Santo, que escreveu vários livros. E ele fala assim, ele tem um livro, que é o mal-estar da atualidade, né? A psicanálise e as novas formas de subjetivação. Ele vem falar da sociedade pós-moderna, né? Que é o que caracteriza o indivíduo nesse momento. Marcado pelo exibicionismo, ou seja, ele é, ele está marcado para aquilo que é exterior a ele, e o que determina é a estética, né? A forma como as pessoas nos veem. Então, esse é um problema central da nossa atualidade. Inclusive, as redes sociais provam isso, né? As pessoas querem aparecer. E para aparecer vale tudo. Uma viagem internacional para colocar fotos e mostrar que a pessoa está fora do país, aproveitando a vida. Esse autocentramento do sujeito do eu, que o Joel Birman acusa, é justamente esse ser que está voltado para o exterior. A gente sabe que o tempo pós-moderno, a modernidade é caracterizada por um indivíduo que tem uma interioridade, uma reflexão em si mesma. Já a contemporaneidade sustenta justamente esse paradoxo, né? Em que o exterior vale mais, a estética vale mais. E aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu sou, está em segundo plano. Eu penso que este é um problema atual. não só social, mas é um problema também da própria psicanálise e da psicologia, da terapia em geral. Como que nós vamos ajudar esse paciente que procura ajuda? Já que é tão comum hoje assistindo as pessoas aí com pânico, com toxomanias, vícios, né? Com distúrbios psicossomáticos, com uma imagem corporal totalmente dissociada daquilo que é real. E aí, esses autores são ótimos. São ótimos para que a gente possa refletir, né? O papel da terapia na atualidade. Eles também falam assim, eles falam assim, que a vida é movimento e transformação. E todos nós estamos o tempo todo nos transformando. E nesse processo temos que escolher uma direção, né? Que é justamente o caminho do vício ou o caminho da virtude. E aí a monja Coen vem falar, né? Que o inferno é temporário e o céu também é temporário. e é temporário justamente por isso, porque depende das nossas ações, né? As causas e as condições determinam esse estado. Eles falam também do livre-arbítrio, né? É muito interessante esse conceito que os autores trazem, que a gente tem 5%. Ainda que a gente esteja preso a limitação social, a ordem social, nós temos aí 5% de livre-arbítrio para poder decidir entre aquilo que queremos e escolhemos. É muito interessante realizar essa leitura. Psicanaliticamente falando, o Joel Birma, ele também traz essa questão dual-narcísica, né? Como que o indivíduo, ele se posiciona nesse novo tempo. Já que nós temos uma ilusão de completude imaginária, a partir do execcionismo e do auto-centramento do sujeito, voltado para o exterior, para a estética. E da estrutura narcísica, o Joel Birma, ele fala que nós passamos na pós-modernidade para um sujeito com potencial heurístico da perversão. E por que isto? Justamente pelo poder e capacidade que a pessoa ela encontra para poder se mostrar, né? É a sociedade da aparência. Eu fico pensando o papel da terapia, o papel da análise nesse processo de como ajudar o sujeito a superar não só o seu problema que ele procura a solução, mas de fazê-lo compreender e entender que a vida é muito mais que isso, né? Fazer com que ele tenha esse olhar, desenvolva esse olhar para dentro de si, para os seus sentimentos, para as suas emoções, para aquilo que ele é no mundo, representa no mundo e para o seu papel, né? O seu papel a si e as pessoas, né? Que estão à sua volta. Eu penso que a gente precisa refletir sobre isso para poder encontrar caminhos, para ajudar o nosso paciente a superar, né? Os seus conflitos e a sua condição neurótica. Tá certo? Esse é o nosso bate-papo hoje, espero que tenha aproveitado. Fica lá, deixa do meu livro, né? A felicidade a partir da ótica de Freud, é só R$19,90 no meu WhatsApp, no catálogo, 489-9678-4968. Fazendo a sessão de psicanálise, ganho o livro de graça. A sessão custa R$125,00. Lá no Instagram, no perfil, no link da Bill, tem todas as redes sociais também, né? Psicanalista Rafael Underline. Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn, segue lá. Tá certo? E no mais era isso, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.